Esse aí é os planaristas? É, né? É, né? Tá ok, Jota, muito obrigado. Eu volto a qualquer momento aí, trazendo mais a sua família. Esse aí é um macho, velho, né? Aulomai! Delogado! Felipe! Aulomai, o chá? Aulomai, o chá? Aulomai, aulomai! Aulomai, o chá? Aulomai, o chá? Aulomai, aulomai! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cadê o Luiz Mano? Mas vou fora da Neve. Isso é tudo gaeco, velho.